Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Olha só a lindeza que eu trouxe pra vocês hoje. Essas bonequinhas aqui, toda artesanal, tá? Eu fiz exclusivamente e especialmente pra vocês. Ela é muito fofa. Vocês podem trabalhar muito os acessórios, os tecidos, tá? Não é difícil de fazer, é muito simples. Apenas basta vocês acompanhar o vídeo até o final. Vamos fazer passo a passo? Então, agora, eu vou mostrar pra vocês os materiais que eu vou usar pra fazer ela. Eu tô usando aqui um tecido laminado, tá? Tecido laminado, eu já usei ele aqui outras vezes. Ele é um tecido que ele tem uma textura brilhosa, ó. Já diz o nome, né? Tecido laminado. Então, você pode tá usando ele dos dois lados, tá? E também no sapatinho. Eu tô usando também no sapatinho, tá? O lamê. A parte do cabelinho, eu fiz em feltro também, tá? Eu acho que dá uma estrutura legal. Eu fiz as duas partes de feltro, tanto a branca quanto a rosa, tá? E eu tô usando esse tecido aqui, que ele é um tecido de tricoline, na cor de pele, tá? Eu fiz uma mais clarinha e uma mais cor de pele mesmo, tá? Pra dar uma mescladinha aí na cor. Mas vai ficar interessante, vai ficar legal as duas. Tanto a cor mais de pele quanto a mais clarinha, tá, pessoal? E no molde, eu vou deixar explicadinho pra vocês, tá? O certinho as peças e quantas vezes vocês devem cortar. Então, assim, eu cortei o bracinho quatro vezes, né? São dois bracinhos. Cortei a perninha quatro vezes de cada uma, tá? Então, você vai fazer isso em cada bonequinho. Eu também tô usando esse tule aqui, que ele é um tule de glitter, tá? Vocês acham em lojas que vendem tecido. Você pode usar outra cor também, né? Caso a tua bonequinha seja rosa, branca, azul, da cor que você preferir. Você pode tá combinando. E eu tô usando o tule normal pra fazer a sainha. Pessoal, então, ela tem os acessórios que mais tarde eu vou mostrar pra vocês. A hora que eu for colocar os acessórios, eu vou mostrar pra vocês as peças, tá? Eu também vou usar a linha de crochê, tá? Pra fazer o detalhezinho no cabelinho, o pompom, tá? Da rosa, eu vou usar essa corzinha aqui, que foi a mais próxima que eu tinha. E da branca, eu vou usar a branquinha, tá? E, pessoal, eu tô usando esses elásticos aqui, que são elásticos de lingerie, tá? Eu tô usando pra fazer o elástico da sainha, tá? Onde vai o tule, nessas cores aqui, que é a rosinha e a branca, ok? Então, agora, vamos pro vídeo? Pessoal, então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai começar costurando a cabecinha da nossa boneca, tá? A gente vai passar uma costurinha aqui na franjinha, no cabelinho, tá? E vai unir a parte do tecido com a parte do feltro, que é a cabecinha, tá? E vai unir a parte do tecido com a parte do tecido com a parte do tecido com o trato, tá? Prontinho, pessoal, ó. Eu já costurei a cabeça da minha bonequinha, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? Tá vendo que ficou aqui, ó, a parte de dentro? Ficou esse pedaço de tecido aqui sobrando? A gente vai passar a tesoura aqui e vai cortar esse resto de tecido aqui, tá? Vamos cortar bem rente aqui, deixou mais ou menos uns 5 milímetros de distância da costura. E vamos recortar toda ela. Então, agora, pessoal, a gente vai pra perninha da nossa boneca, tá? O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai costurar o sapatinho como se fosse o pezinho dela, tá? Então, a gente vai pegar uma das partes do pezinho, tá? Assim. E vamos ver aqui, ó. Por exemplo, assim, ó. Ela termina aqui nesse ponto. Então, você vai virar ela, ó. Você vai virar ela e vai costurar ali, ó. Pra quê? Pra ficar embutida a nossa emenda ali do sapatinho, da costura do sapatinho, tá? Ó, ela tem que encostar certinho aqui, ó. Então, você vai virar ela, vai ver onde que ela termina ali, ó. E vai costurar ela pro lado de dentro aqui, ó. Entenderam? Porque daí, quando ela virar o pezinho assim, ela vai encostar lá embaixo lá, certinho, tá? Então, eu vou fazer isso e já mostro pra vocês. Pessoal, então, eu já costurei aqui, tá? A parte do pezinho, ó. Como que eu falei pra vocês. Costurar de uma forma que, ao virar, ela encosta certinho na parte de baixo, ó. Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai unir a parte do pezinho, tá? Primeiramente, a gente vai unir as costuras, ó. Tem que fechar certinho, costura com costura. Ficar na mesma altura, ó. Sem ficar uma pra cima, outra pra baixo. E você vai passar uma costura primeiramente aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Do outro lado. Pra poder unir essas duas partezinhas e ficar certinha. Porque a hora que a gente virar, ela vai ficar bonita se ficar certa. Se ficar torta, não fica legal, tá bom? Então, eu vou fazer isso agora e já mostro pra vocês. Pessoal, então, aqui eu já terminei as perninhas, ó. Já costurei aqui, tá? E desvirei elas. Ó, ficou certinhas, tá? Daí, a gente vai fazer o seguinte. Agora, a gente vai costurar a nossa mãozinha. Então, pessoal, eu já costurei as minhas perninhas. Estão aqui, ó. Olha como ficou. Ficou certinhas, tá? Aí, agora, a gente vai costurar os bracinhos das nossas bonecas, ó. Então, a gente vai fazer assim. Vou costurar todo em torno, tá? E depois, eu vou tirar um pedacinho só pra gente poder encher e depois fechar, ok? Prontinho, pessoal. Então, tá aqui as minhas perninhas e os bracinhos, tá? Agora, a gente vai ir pra cabeça novamente, tá? Pessoal, então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai unir o corpinho, tá? Junto com a cabeça. Então, a gente vai pegar e vai passar uma costurinha aqui, ó. Nessa parte do pescoço aqui, ó, pra unir o corpinho e a cabeça, ó. A gente vai passar uma costurinha reta bem naquela parte ali do pescoço. E quando a gente virar, a gente vai ter a parte do corpinho, ok? Prontinho, ó, pessoal, já emendei aqui a parte da cabeça com a parte do corpinho. Agora, a gente vai pegar aqui as nossas perninhas, tá? Então, agora, a gente vai emendar a parte das perninhas com o nosso corpinho, tá? É, gente, eu vou encher elas primeiro, tá? Antes de costurar aqui, porque depois a gente não precisa abrir um pedacinho aqui pra encher e costurar de novo. Porque é dois trabalhos a mais. Então, eu vou encher elas e aí sim eu vou costurar aqui no meu corpinho, ok? Já costurei as minhas perninhas, já deixei aqui certinho, aqui em cima de cada boneca, tá? E agora, a gente vai costurar essa perninha aqui, ó. Dentro da boneca. Por que que eu falo dentro? Porque a gente vai fechar ela totalmente com as perninhas pra dentro. Eu vou deixar lá no molde pra vocês a marcaçãozinha certinha onde vocês vão encaixar as perninhas, tá? Da mesma forma, essa daqui. A gente vai passar a costurinha aqui, tá? E aí, depois, a gente vai colocar a parte da cabecinha e do corpinho em cima e vamos fechar. Então, prontinho, pessoal. Eu passei aquela costurinha, tá? Pra prender as perninhas. Pra vocês verem se ficou do jeitinho que vocês querem, vocês podem tá puxando aqui, ó. Puxando pra frente, que aí vai mostrar certinho se ficou a aberturinha da perninha ficou boa, se ficou muito espaçada, ok? Então, agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai reservar essa partezinha aqui. E a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. A gente vai fazer nessa parte aqui, ok? Então, a gente vai pegar os cabelinhos, tá? E a gente vai emendar como se fosse a cabecinha e o corpinho. Da mesma forma que a gente fez ali na boneca, a gente vai fazer aqui, ó. Vamos emendar, tá? E vamos passar uma costurinha aqui, ó. Entre a cabeça e o corpinho, ok? Uma costurinha reta. Prontinho, ó, pessoal. Já costurei aqui a parte de trás da bonequinha, ok? Então, agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a parte das perninhas aqui, da parte do corpinho, tá? E vamos passar uma costurinha aqui, ó. Em todo o contorno da nossa bonequinha, ó. A gente vai colocar aqui em cima, tá? E vamos costurar. Eu quero só deixar uma coisa aqui, quero dar uma dica aqui pra vocês, que é o seguinte. Primeiro, vocês têm que casar as costuras emenda, tá? Elas têm que ficar certinho, ó, em cima uma da outra, ó. Então, primeiramente, eu aconselho vocês a costurar essa emendinha aqui, dos dois ladinhos, tá? E depois, vocês vão passar o contorno no restante do corpinho. Porque assim vai ficar certinho emenda com emenda, não vai ficar torto. E vai ficar bem bacana o desenho da bonequinha de vocês, tá? Pessoal, não se esqueçam de fazer os piques do lado de dentro, tá? Da bonequinha, pra que ela fique... O acabamento dela fique melhor, não fique tão preso ou cheio de ondinhas pro lado de fora, tá? Isso é muito importante. Pessoal, então, tá aqui minhas bonequinhas, ó. Eu já costurei e desvirei elas, tá? Então, agora, pelaquela aberturinha que a gente fez pra desvirar, a gente vai encher toda ela, tá? E a gente vai... Vocês vão também encher os bracinhos, ó. Depois que vocês costuraram, desviraram, encheram, a gente vai passar uma costurinha invisível na aberturinha aqui, que a gente abriu, tá? E vamos fazer o mesmo nas bonequinhas. E eu já volto aqui e mostro pra vocês os detalhezinhos da boneca. Então, tá aqui, pessoal. As bonequinhas já estão prontinhas, tá? Eu já enchi elas, já costurei com a costura invisível, ok? Então, elas ficaram assim, ó. Prontinhas pra gente colocar nossos acessórios. Eu também já fiz as mãozinhas. Eu vou costurar elas aqui, ó. Assim, tá? E aí, eu vou colocar um botãozinho aqui, ó. Então, agora, eu vou mostrar pra vocês quais os acessórios que eu vou usar pra enfeitar elas. Eu fiz esses pomponzinhos aqui, ó, pra colocar no cabelinho delas, ó. Eu não ensinei porque tem um vídeo aqui no canal que ensina a fazer o pomponzinho, tá? Então, se vocês querem aprender como fazer esse pomponzinho aqui, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? É um vídeo que a gente já fez o pompom, tá? E eu também vou usar... Nessa rosinha aqui, eu vou usar uma correntinha, tá? Pra pôr ali na parte do pompom. E na branquinha, eu vou usar essa correntinha aqui, que ela é como se fosse um camuça, tá? Eu vou pôr ela no coquinho também. Aí, eu tô usando pra fazer o colarzinho, umas biju que eu tinha ali. E eu vou tá usando pra fazer o colarzinho delas. Eu também vou usar pra fazer o brinquinho da branquinha, tá? Eu vou usar... É... Madre Pérola, meia Pérola, tá? E da rosinha, eu vou usar esses cristalzinhos aqui, ó. Pra fazer o brinquinho delas. Eu também tô usando essas miçanguinhas aqui, ó, pra fazer... Pra fazer o colarzinho delas, ó. Não sei se dá pra enxergar direito, mas é miçanguinhas mesmo, tá? E eu vou fazer as sainhas de tule delas agora. Eu cortei... Eu cortei 14 centímetros de comprimento, tá? E a largura fica a critério de vocês. Se vocês querem uma sainha mais armada, vocês façam mais larga, tá? E se vocês querem mais transparentinha, vocês podem usar pouquinho tule. Fica bem bonito também. E eu vou colocar o meu elástico... Eu primeiro vou franzir na máquina, tá? E depois eu vou colocar... Vou fazer o barradinho de elástico pra colocar na cinturinha, pra segurar a sainha, ok? Aí, a próxima vez que eu vim aqui, eu já vou tá com elas todas prontas. E eu vou mostrar como ficou. Então, pessoal, tá aqui nossas bonequinhas, ó, prontinhas, tá? Eu vou mostrar pra vocês os detalhes que eu fiz, tá? É... Pessoal, assim. A sainha, eu franzi ela, tá? E aí, eu passei um elástico, que é aquele elástico de lingerie que eu mostrei pra vocês no início, tá? Aí, eu fiz uns acessórioszinhos aqui, ó. Eu fiz um colarzinho de sanguinho, coloquei um pingentezinho. Fiz a pulseirinha e também fiz a tornozeleira, tá? E o restante foi todas as partes que eu expliquei pra vocês. Eu também fiz o pompom, eu deixei um vídeo pra vocês... Eu deixei um link pra vocês ali na descrição do vídeo, tá? Coloquei... Isso tudo que eu fiz, pessoal, vocês podem também criar, colocar pedrinhas, colocar miçanga. Ó, o brinquinho eu fiz de madre pérola. Aí, pessoal, é... Aqui no rostinho, eu fiz o seguinte, eu peguei a ponta de um pincel e passei na tinta e coloquei aqui, ó. Bem simples também, se não ficar certinho, redondinho, você pode pegar um pincelzinho e fazer o contorninho, tá? E as bochechinhas eu fiz com sombra de olho. Olha que delicada. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês não são inscritos aqui no nosso canal, se inscreva. A gente sempre tá trazendo pra vocês novidades, tá? Então, se você se inscrever e ativar o sininho, você sempre vai receber em primeira mão todas essas novidades. É... Eu quero trazer mais modelos de bonecas pra vocês. Eu gosto muito de fazer. Acho um trabalho incrível, super delicado, tá? E se vocês gostaram, dá um like aí, deixa seu comentário, ok? Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau.